Já golei na Citavera, mas cê sabe sem zoeira Aqui na quinta eu fui no estúdio só pra terminar esse track Perdi a madrugada inteira, mas é sorte que na beira Eu trobei com uma amiga sua que me deu um flashback Da fonte, fonte calma, lembra de ontem, som de palma Subordecendo, pique e sauna, mas amor de corpo não de alma Dambar pro rolê, não deixe esquecer, se cê pedir faço o flow pra você Tá se ligado, vamos, mas a mina quer no pelo Falando que eu tô um charme, reparou no meu cabelo Mas fala pras amiga que cê não arruma briga Porque hoje eu tô difícil, se toma fora não liga Pra mim no outro dia, tô com pouca bateria Gastei tudo num pastel que depois você disse que te deu azia Olha agora no meu olho, meu mano, não faço isso aqui por dinheiro Com os cara pedindo pra eu ser macabreiro Mas mano, cê sabe que eu sou verdadeiro Com o flow bem bolado, tipo um pandeiro Cês já tão ligado, quem tá em primeiro MC vão pro ralo quase o ano inteiro Eu nunca me calo, cês não dão pro cheiro Deixei meu copo com a mina do bar Fui no banheiro e quando voltei No fundo do copo tinha Dan, um papelzinho Olhei pra cara dela, logo a mão liga pra mim Tô meta final, na moral, eu juro que eu não entendi Papelzinho com cêsinho que eu juro que eu nunca vi Tava achando que era WhatsApp, mano, um asfooze Não acredito que essa doida botou um papel de dos O que que cê tem mais de planta legal aí? É o primeiro andar onde tudo que pausa ou tem visão A partir que seja mais alto que os próprios pés Muito foda, Alec, vamo dançar O deck body onde eu tô? Não tô acreditando, meus amigos me deixou A não deixar pra lá, eles tão bem ali na frente Comprando pirulito e um pozinho de chá quente Vou ter bolê, bem melhor que quando entrei Sabe que eu tô on com essa fita aqui de ler Tipo acelerado pra manter conectado Toda fita que eu fazia no passado é da veada Eu não precisava meter toda essa mala Podia só ficar rimando com um pozinho meia boca Mafalda já tá cheio de MC fazendo isso Ainda por cima tão falando que deixou uma mina louca Louca de vontade de mandar cês se fudeirem Quanto mais cês escreverem, nunca vão deixar suave Enquanto eu tiver tempo pra deitar vocês na luta Eu vou fazer isso brincando e vocês vão ficando quase Só que eu não tenho mais tempo pra perder meu tempo Com tanta bobagem, mentira É tipo cês falando que tem droga, fama e grana Mas no final tô fudido fingindo que as mina pira Eu bato esse beat na minha conta Saiba que é hit que eu dou conta Tem um palpite na minha fronta Nem que eu frite com feat de ponta Com os parça pesado do baile batalha Freestyle e retalha a vida dos moleques Já tão bem fine só com o push line Não vou perder time na roda de rap Mas tudo o que eu faço é sobrar Pra ver que essa porra é muito mais do que possível Se você acreditar E se cê não acredita pode escrever isso pra mim Mas melhor pegar um banquinho pra você não se cansar